Produção DJ W, é estouro, cê é louco cachorreira O bonde do seu Zé vai lançar para as malandra Senta na jamba, senta na jamba Senta na jamba, senta na jamba As mina de Itagua e pras mina da Samamba Senta na jamba, senta na jamba As mina do Guará e pras mina da Ceilândia Senta na jamba, senta na jamba Tomou dois copos de uísque, tá chapada, tá doidona Vem novinha, vem sentar na jamba Vem novinha, vem sentar na jamba O bonde do seu Zé vai lançar para as malandra Senta na jamba, senta na jamba Senta na jamba, senta na jamba As mina de Itagua e pras mina da Samamba Senta na jamba, senta na jamba As mina do Guará e pras mina da Ceilândia Senta na jamba, senta na jamba Tomou dois copos de uísque, tá chapada, tá doidona Vem novinha, vem sentar na jamba Vem novinha, vem sentar na jamba Produção DJ W, é estouro Cé é louco cachorreira Vem novinha, vem sentar na jamba